Música Vamos lá galera, mais um vídeo de sombras do passado aqui em Shadow of War A gente tá de volta aqui em Nurnen pra detonar chefe ancião ou astuto Atraia o astuto matando orcs, defensores furtivamente e domínio Então vamos lá fazer essa missão aqui e pegar os três bônus A maioria dos orcs são brutos, mas o astuto tinha esperteza de sobra Quando marchamos contra Sauron, um chefe de tamanha astúcia foi uma arma realmente útil Caramba, a gente tem que matar cinco defensores com morte furtiva Defensor é aquele carinha Que tem o escudo, tá? É aquele ali, ó E a gente tem um tempo Eu tenho dois minutos agora Bom, ele tá marcando aqui pra mim amarelo os defensores E não é só o carinha do escudo não Agora eu tenho um minuto e meio Deixa eu ver se assim funciona Não Droga, não era isso Ele pulou errado Não era isso Tá marcando aqui Beleza Então temos um intruso Um intruso sorrateiro Vamos lá Intruso misterioso Saia das sombras Ferido, ataque, a distância, execução e fogo É level 47 Vamos ver qual que é o outro bônus aqui que a gente tem Olha, a dominação sombria, galera É uma habilidade que a gente tem, tá? Então eu vou colocar aqui pra você entender Direitinho Qual é essa habilidade Ih, eu não consigo abrir o menu Personagem Dominação sombria Deixa eu já trocar aqui, ó Pra fogo Trocar aqui também Pra fogo Vamos ver se a gente acha Que a dominação Sombria É de distância, tá? Essa aqui, ó Enquanto mirem o inimigo Pressione a mira e a bolinha Pra alcançá-lo instantaneamente Então sem Essa habilidade aqui Você não vai conseguir Esse bônus, tá? Então a gente não pode matar ele A gente tem que detonar ele o máximo possível Pra daí tentar essa dominação sombria Nossa, tem muita gente ali, galera Eu já nem sei quem que é o cara O cara que eu preciso É esse que sumiu ali Oh, eu matei o O raio do Orc ali Do Olog Muita gente lá, galera Oh! Tomei um hit forte ali, viu? Ainda não tenho Fúria Elfka O negócio tá ficando feio pra mim Vou ter que tentar consumir alguém Não tô vendo arqueiro aqui Droga Já imaginei diversas formas de te matar Deixe-me mostrar algumas delas Nossa, a Fúria Elfka chegou na hora Agora, ó Ele já tá no osso Eu não posso matar ele Eu tenho que usar habilidade Beleza Vamos dominar esse cara aqui, ó Beleza Você é meu Você servirá ao senhor brilhante Sim Devíamos trabalhar juntos E é isso aí, galera Conseguimos pegar aqui os três bônus Mais uma vez Fica ligeiro Porque se você não dominar ele com habilidade Não funciona, tá? E esse vídeo eu vou encerrando por aqui Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri